O Canuto de Abreu, ele nos lembra sobre uma passagem em que Kardec argui se o espírito de Sócrates poderia intuí-lo na confecção dessa obra. E o Zéfero diz que só dependia dele. Inclusive, Sócrates já havia aparecido naquela reunião devido à presença de Kardec. Isso é um detalhe que a gente sabe disso. A presença espiritual depende da sintonia daquelas pessoas. Não é isso? Há um caso, apenas para ilustrar esse detalhe, que aconteceu com Hermínio de Miranda, que foi convidado para ir numa reunião em que espíritos extraterrestres estavam se comunicando. E o Hermínio de Miranda foi na reunião. E o que aconteceu no dia da reunião em que o Hermínio foi? Vocês sabem? Não houve comunicação. Os extraterrestres naquele dia não deram a comunicação. E isso foi porque esses extraterrestres, na verdade, eram espíritos mistificadores. Quando a presença de uma pessoa com uma presença moral ilibada, a espiritualidade entrou, não permitiu que os mistificadores se manifestassem, então não houve comunicação. Então, o Zéfero, voltando agora a Kardec, o Zéfero disse que o espírito de Sócrates, inclusive, já estava presente e que, graças à presença dele, ele estaria intuindo, sim, desde que ele fizesse por merecer. Então, Kardec começa a construir esse conhecimento. O livro dos espíritos, ele lança. Depois, em 1860, Kardec relança o livro dos espíritos. Ele lança a obra de novo. Agora, da forma como a gente a conhece, com muito mais perguntas. E ele diz, coloca no frontispício, filosofia espiritualista. A primeira palavra, uma vez o orador fez essa pergunta, qual é a primeira palavra que contém no livro dos espíritos? Vocês sabem qual é a primeira palavra? Alguém sabe? Filosofia. Kardec coloca filosofia espiritualista. Quer dizer, filosofia espiritualista. Le livre des espíritos. No livro do Dr. Caruto de Abreu, ele diz que o primeiro livro, o nome, seria religião dos espíritos. Mas Kardec, isso quando as Budan pegam o livro, elas veem que o título havia mudado. Por quê? Kardec argumenta que, se ele põe religião dos espíritos, eles poderiam sofrer perseguição da polícia. A gente sabe que, mesmo na França, o governo, mesmo a França sendo a sede da separação do Estado e religião, a religião, ela tinha uma influência muito grande nos países, não é isso? Então, para evitar um conflito direto com a doutrina católica, ele evitou botar o nome religião dos espíritos. E aí ele vai dizer, princípios da doutrina espírita. E isso é importante porque Kardec, em toda a sua obra, vai dizer que a doutrina espírita é uma obra em realização. Ela é uma obra de um trabalho contínuo. Então, no livro dos espíritos, ele coloca os princípios. Depois, ele mesmo vai ampliar os estudos nas obras que virão depois. Se a gente pegar todas as obras que Kardec fez, todas elas você vai poder tirar, dentro do livro dos espíritos, a temática. O livro dos espíritos tem os princípios. No que é o Espiritismo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos médiuns, na Gênesis, no Céu e Inferno, Kardec vai trabalhar vários aspectos que estão todos inseridos no livro dos espíritos. Então, o livro dos espíritos, ele sintetiza todo um trabalho que Kardec, ele lança o livro dos espíritos, muito consciente do que estava lançando, e posteriormente ele vai trabalhar esse conhecimento na revista espírita, e nos livros que ele vai lançando. Quando a gente pega o livro dos médiuns, a gente percebe que tem texto do livro dos médiuns que estão em outros livros. Quando você lê a revista espírita, a revista espírita, você vai ver muitos textos da revista espírita que estão no livro dos espíritos, que estão no livro dos médiuns, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai trabalhando, vai realizando um trabalho de desenvolvimento. Kardec vai fazer, no início do livro dos espíritos, ele vai dizer que para coisas novas, precisam-se nomes novos. Por quê? Porque você cria muita confusão. Chamar esse movimento mediúnico de espiritualismo cria uma confusão. Porque espiritualismo, se vocês olharem o dicionário, é toda filosofia ou religião que acredita na vida após a morte. Isso já é um nome que já está cunhado pelos dicionários. Se você chama o movimento mediúnico organizado de espiritualismo, fica uma coisa muito vaga. Por quê? Porque o catolicismo é espiritualista, o islamismo é espiritualista, o judaísmo é espiritualista, o hinduísmo é espiritualista. Então, fica uma coisa meio vaga. Para isso, então, Kardec cunha uma palavra nova. Espiritismo. A partir daí, a doutrina espírita cuida dos assuntos do espiritismo. Na Inglaterra, a gente sabe que Inglaterra e França, no século XIX, e devido a vários séculos de problemas, havia uma separação cultural, não é isso? Enquanto na França você dirige pelo lado esquerdo, não é? Esquerdo vem direito, não é? Direito. É direito? Na Inglaterra é o contrário. Então, eles sempre foram meio independentes. Na Inglaterra, o movimento mediúnico da Inglaterra, ele até hoje, ele é chamado espiritualismo. Até hoje. E o movimento mediúnico da Inglaterra, ele tem uma outra característica que difere da doutrina espírita. Vocês sabem qual é? Alguém sabe? Uma característica radical. Pagamento. Oi? Pagamento. Não. É. Reencarnação. 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 Eles não aceitam a reencarnação. E tem o problema do pagamento. Né? Lá, na Inglaterra, você tem médium, pode ter carteira assinada. Com todos os direitos e tudo mais. E é que tem que ir. É. O pagamento de carteira assinada não faz parte da cultura deles, esse processo. Você tem que ser considerado autêntico. autêntico. E lá também, a igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, ela não vai contra o espiritualismo. Porque o espiritualismo não prega a reencarnação. Então, a relação do movimento mediúnico em inglês com a igreja anglicana é uma relação, normalmente, é tranquila. Não há muito atrito. Ao contrário da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela, ao falar de reencarnação, Kardec, no item 222, Kardec vai explicar a lógica da reencarnação. Vai explicar que a ideia de reencarnação, ela não surge como uma influência das doutrinas antigas do Oriente. Não. Ela surge pela força da lógica. A partir do momento que os espíritos falam sobre a reencarnação, Kardec...